As mãos inquietas refletem o que o coração está sentindo. É dia de visita. O nome do paciente está tatuado no braço. É o companheiro da Diúlia há nove anos já. Ninguém pode entrar com brincos, bolsa, nada disso. Mas a equipe do UGOL abriu uma exceção. E por um motivo muito especial. Como é que foi? Você comprou as alianças, fez tudo escondido, planejou? Como é que foi? Eu já tinha vantagem, né? Eu pedi ele em casamento. Aí eu esperava o pedido, não saiu, né? É muito enrolar. Pois é, ele demorou bastante. E quando foi essa semana eu decidi pedir ele em casamento aqui. Todos os adornos precisam ser retirados para evitar a questão da infecção hospitalar, certo? Essas exceções a gente sempre avalia de acordo com a situação. Valeu a pena quebrar as regras. A equipe amou testemunhar o pedido de casamento. E o paciente reagiu na hora. Júlia conta que o aparelhinho que mede os batimentos cardíacos até disparou. E aí você mostrou as alianças para ele? Foi, mostrei as alianças, ele sorriu. E assim que foi feito o pedido. Aquela maquininha que monitora o coração deu uma alterada? Deu, deu uma acelerada. Os batimentos aumentaram um pouco. Foi a prova maior de amor que alguém poderia receber. Vanderlei está na UTI porque há 15 dias um botijão de gás explodiu em cima dele. Foi um acidente de trabalho que deixou Vanderlei bem diferente daquele que a Júlia conheceu. Ele teve 40% do corpo queimando. Principalmente região de rosto. Ele queimou bastante o rosto, as costas, braço, pé, barriga. O jeito que ele está fisicamente não, eu só quero que ele fique bem. O jeito que ele está é o que menos importa. As visitas na UTI de queimado são sempre difíceis. Parentes seguem a fila em busca de boas notícias. Mas a recuperação deles é lenta. Na sala de espera, a futura e a ex-mulher, acreditem, aguardam lado a lado. Você está aqui por quê? Porque eu sou muito amiga deles, primeiramente. Segundo, ela não ia poder ficar aqui sozinha, abandonada nesse momento. Primeiro, ela está grávida. Eu sei que ele está sendo muito bem assistido aqui dentro do hospital, mas ela ia ficar aqui fora sozinha, no estado que está, não seria certo. Eles agora vão entrar. Passaram todos por um processo de higienização, mas nós não podemos seguir daqui para frente por causa do risco de infecção. O Vanderlei está sem previsão de alta. Mas ele agora tem dois ótimos motivos para sair daqui logo. O casamento e um bebê que está vindo por aí. Melhor recomeço impossível. Está um turbilhão de emoções, tudo ao mesmo tempo. Muita coisa boa esperando ele aqui fora. Com certeza. A lição da menina tímida e aparentemente frágil é que o amor, o amor é para ser vivido hoje. Eu espero que as pessoas não deixem para fazer depois o que elas podem fazer hoje. Porque às vezes amanhã, quando você quiser fazer, às vezes pode ser tarde, às vezes pode não dar tempo. E assim, mostrar para as pessoas que não importa a aparência física que o seu parceiro esteja, ou o estado em que ele esteja, sim, o que você sente por ele e o que ele sente por você.